O vereador Reinaldo Júnior ocupou a tribuna virtual da Câmara do Recife para relatar o desdobramento de uma denúncia que ele fez na semana passada. Ele apresentou o caso de uma empresa terceirizada, prestadora de serviço ao Estado, que estava atrasando o pagamento de salários e outros direitos dos trabalhadores. Na terça-feira passada, eu fiz uma denúncia a respeito da empresa Prêmios, empresa que presta serviço ao governo do Estado. E faço questão de trazer o retorno agora e falar a vocês como é importante e como é protagonista na cidade do Recife e no Estado de Pernambuco a Câmara dos Vereadores. Após aquela denúncia, diversos órgãos de controle entraram em contato comigo e com a direção do sindicato da categoria. O processo será julgado, a Secretaria de Saúde já ajuizou o recurso total para pagar esses trabalhadores e o sindicato da categoria que propôs a ação deve e vai sair vitorioso pagando todos esses trabalhadores de forma direta. Por isso, senhores, faço questão de trazer mais uma vez aqui na tribuna da Câmara, que eu sei que é a forma protagonista que nós temos de resolver os problemas da cidade do Recife. Alguns desses trabalhadores que prestam serviço ao Estado sentem a carência de uma lei também que nos proteja. E aqui eu quero fazer mais uma denúncia. Nesses postos de trabalho, quem faz a vigilância é uma empresa chamada BBC Vigilância. E esses trabalhadores me relataram que passam três, quatro, cinco meses sem receber o tíquo de alimentação. Três, quatro, duas férias vencidas sem recebimento. E mesmo assim, essa empresa eu pude pesquisar, está presente em vários contratos do governo do Estado, sem nenhuma fiscalização. Esse trabalhador me chamou no canto e perguntou se eu podia o representar também. De prontidão, eu estou aqui fazendo essa denúncia e dizer a esse trabalhador e a todos os trabalhadores da BBC Vigilância, que estão passando por esse absurdo de contratos públicos. Esse agente público vai tomar para si também essa luta.